Olha, vamos agora, nada melhor com o Secona ou são de boa música? É isso mesmo. E vamos conhecer mais um talento, que já foi partilhado aqui na TVI, mas vamos recordá-lo. A vencedora do Alto Gananau. Kids, Joana Almeida. Eu sou Joana Almeida, tenho 11 anos, venho de Passos da Serra, do Conselho de Couveia, e para mim a música é a minha vida. No teu poder Ah, meu Deus. Existe um verso em branco e sem metida. Oh, gente da minha terra. Agora que eu percebi. A Joana, grande versora da noite. Parabéns, maninha. Parabéns. Parece que foi ontem. Olha, tu acreditas que eu ainda não tinha visto aí? Pois não. Já tinhas percebido que eu não tinha visto, não já? Querida, você tem miopia, sabe disso que não sabe, pronto. E tu estás maior, ela está maior. Parece que foi ontem, mas não foi ontem. Pois não. Passaram o quê? Dois anos, não? Sim. Dois anos quase? Sim, no Alto Gananau. Deixe-me vencer este, o Alto Gananau Kids. É verdade. Então, e a vida? Corre bem? Está a correr bem. Continuo a seguir a música, que é a minha paixão, como sempre. Continuas a cantar maravilhosamente bem. Muito obrigada. E aquele dia foi um dia que, não sei se muda a tua vida, mas ajuda na mudança que tu queres para a tua vida. É justo dizer isso. Mudou a minha vida, sim. Num bom sentido, obviamente. Porque eu continuei a fazer o que eu mais gosto. E ao ver mesmo aqueles momentos que passaram agora na televisão, eu estava a chorar. Porquê? Foram momentos muito importantes na minha vida, porque além de ter feito as amizades, como por sempre, como se fazem em programas. Depende dos programas. Às vezes. É ou não é? Mas felizmente sim. É verdade. Alguns amigos, pelo menos, não é? Eu lembro-me sempre desses momentos como um momento em que eu acrescentei mais magia no meu coração, porque a música para mim é magia, é a minha paixão, como eu já tinha dito. E lembrar-me dos momentos em que eu pude compartilhar isso com o país é muito especial para mim. Nós, quando entramos aqui numa competição, seja lá qual for, temos sempre, ou devemos ter alguma noção daquilo que nós podemos valer, dos nossos pais também. Tu achavas que irias ganhar, achavas que era uma possibilidade de ganhar, ou estavas longe disso? No All Together Now, eu no início, eu participei, estava super feliz e eu estava a pensar, tipo assim, ah, eu vou lá para fazer amizades, para me divertir, para fazer o que eu mais gosto e para que as pessoas me conheçam mais. Eu, é claro que toda a gente pensava na possibilidade de ganhar, mas eu pensei sempre, é um momento que eu vou acrescentar para a minha vida, que vai ser um momento mais especial. Muito obrigado, Joana, tens-me muito talentosa. Mas serias sempre vencedora, não é? Pelo menos estar lá e gerar aqui uma vitória. Quanto mais nós fizesse, melhor. Quem é a tua claque? Apresenta-me. Os teus músicos? É verdade, é verdade. Então? É o Ruben Portinha. Ruben, bem-vindo. Ruben é sempre o nome dos grandes artistas mesmo. É, pronto, é isto. É isto. Quem nasce Ruben tem outro sino traçado. E o Pedro Vicente. Pedro, bem-vindo. E Pedro, é Ruben e Pedro. São os dois nomes que geralmente calham sempre nas artes. Tocam o quê? O Ruben, na minha música, que eu vou agora apresentar, toca guitarra e o Pedro toca piano. Música original. É verdade. Uma música original. É que estes homens é assim, são originais atrás. Em casa, se calhar, pode também pensar, bem, eu acho a menina que também está ao lado. Não é claque. Não é claque. Não é claque. E a cara dela também não me estranha. Sim. Pode haver aqui uma sensação. Guardada. Está bem quem é? Está bem quem é? A Francisca diz-lhe quem é. Quem és tu, Francisca? Quem sou eu? Então, sou a Francisca Marques. Venci o programa Let's Dance em 2017. Na altura era apresentado pela Fatima Lopes. Fui a dançar lá uma vez também. Eu já fui passando lá. Exatamente. Porra, tens uma carreira já? Já tenho. Tenho uma carreira como convidado. Fui dançar uma kizoma com a Iva Domingos. É verdade. Lembras-te desse momento? Lembro. É inesquecível, não é, Francisca? Não sei por que motivo, mas é. Bem, vamos recordar a Francisca? Vamos a isso. Vamos a isso. Desde a infância que a dança sempre teve muito presente. Sempre fui habituada a dançar, vai. Porque é um refúgio, é uma forma de expressão. Eu estive agarrado do princípio ao fim e fico sem muitas palavras. Parabéns. Eu achei que tu ias chegar à final. E aqui estás. Nós ouvimos a Joana a dizer, não é, que ver as imagens há pouco faz-te recordar grandes momentos da tua vida. E tu, Francisca, quando vês estas? É igual, estou um bocadinho emocionada porque já não vi há muito tempo. A realidade é mesmo essa. E realmente o programa foi muito importante. Foi realmente o meu começo. Eu tinha 18 anos. Portanto, ansiava muito ser bailarina profissional. E deu tudo certo. E estou a traçar o meu caminho. Também faço competição. Já fui campeã do mundo várias vezes. E realmente os programas têm essa vantagem. Inevitablemente a televisão é a maior porta de projeção que nós temos. E a dança fica um bocadinho às vezes esquecida. Agora não. Agora não. Nós aqui na TV tentamos sempre trazê-la. É verdade. Mas a necessidade dos bailarins profissionais terem uma porta e um reconhecimento para Portugal, isso é importante. E é isso que nós vimos um bocadinho a lutar, entre aspas, porque a dança precisa. A dança precisa desses apoios e Portugal tem muito talento. Eu tenho uma academia juntamente com a minha irmã que é o IM Dance Studio. Também fazemos competição. Onde? Na Póvoa do Varzim. Lá em si. No norte. Também fazemos competição a nível internacional. Somos campeãs do mundo várias vezes, ano após ano. E se formos a ver, não temos o reconhecimento merecido. Se calhar ninguém sabe. Agora já sabem. Agora sabem o que eu estou a falar. Estás cá por isso e bem. E bem. E muito merecidamente. E pronto. E ao longo destes... Já passaram sete anos desde o Let's Dance. Foi sempre a crescer. Tenho vindo a trabalhar recentemente. Com muitos artistas também, não é? Com muitos artistas também. Também já fiz uma tour com o David Carreira. Já trabalho aqui com o Diego Pissarra, Carolina Zelândio, Fernando Daniel. Pronto. É sempre bom juntarmos também a música, não é? Com a dança. E puxando também as figuras mais reconhecidas também torna o nosso trabalho mais visível. E inevitavelmente isso acontece. Já muito passa sempre por isso, não é? Exatamente. Uma escola de dança. Seja vossa ou não, onde vocês dão aulas. E a trabalharem com artistas quando fazem cursos que precisam ter dançamentos. Exatamente, bailarino. São os três polos que uma carreira geralmente passa. E nós, enquanto academia também, e eu pessoalmente, o meu papel é realmente tentar que as mentalidades mudem e que a dança deixe só de ser uma arte, que é, e é muito bonita, acho que é das mais bonitas. Mas agora tentarmos ver isto como um desporto, porque isto exige muito, exige, eu treino bailarinos, não é? E quero que eles tenham a melhor formação, mas eles são atletas completamente, dedicam a vida a isto e se calhar não têm os apoios necessários que isto acarreta, porque acarreta muito. Muito bom. Francisco, este ano é um marco importante para ti? É um marco muito importante para mim, porque é o meu último ano a competir, portanto o bichinho da competição, ele vai continuar, porque eu sou coreógrafa e... Vais ajudar outras. Exatamente, e vou passar isso e agora recentemente criei o meu próprio projeto, a minha marca, já a pensar, não é? Que isto iria acontecer, portanto a minha própria marca, a Francisca Marques Brand, que engloba um bocadinho isso, é, eu sou quase uma coaching, uma coach privada dos bailarinos que realmente querem seguir isto mais profissional. Que delícia. Mais aprofundado e que realmente consigam seguir o sonho que eu consegui e estou a conseguir vivê-lo. Muito bem. E fazê-los acreditar que realmente se pode viver a dança. Antecipar é uma das safes do sucesso, eu acho. É verdade. Olha, o que nós vamos, o que é que vai acontecer agora aqui numa infamília? É uma fusão. Então. Vamos apresentar o meu original, que se chama Sim, me ouvires cantar, feito pelo Ruben e pelo Pedro, com a participação da Francisca. Uau, vai ser um grande momento. Mas amigos, a infamília e talentos é isto. Vamos lá. Entre o canto e a dança. Venham daí. É engraçado, nós juntámos aqui duas vencedoras que por acaso não se conheciam, mas tiveram a oportunidade de ensaiar e de fazer, orquestrar este momento que vamos ver já seguir aqui no É Família. E eu gosto muito desta iniciativa nossa. Quando existe assim muita qualidade, é fácil. As artes fundem-se e o momento que segue eu acho que vai ser. É, mas já acontece. É extraordinário. Vamos a isso? Vamos a isso? Prontas? Boa. Vamos a isso. Se me ouvres cantar esta canção pintada de saudade dos versos por escrever Se me ouvires falar do coração eu juro que é verdade e não me vou esquecer Que foi contigo que abracei o riso, senti num improviso que tinha de arriscar E na busca pela fonte das palavras percebi que ainda cá estavas Não há o meu peito a rimar Inventaste o voo das segonhas que trazem primaveras e aquele perfume a sal e jasmim E se me ouvires é porque ainda sonhas, é porque ainda esperas que a vida nunca tenha fim E foi contigo que abracei o riso, senti num improviso que tinha de arriscar E na busca pela fonte das palavras percebi que ainda cá estavas No meu peito a rimar E foi contigo que abracei o riso, senti num improviso que tinha de arriscar E na busca pela fonte das palavras percebi que ainda cá estavas No meu peito a rimar 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 Gostei Eu também gostei E a verdade é que já sou aqui música na família e dança E falando em dança Oh já é dança com as estrelas Mais logo dança com as estrelas E aí